O segredo da obra de Deus não são grandes homens. O que nós temos hoje, as revelações que nós estamos vivendo, culto profético, todo o ensino que nós temos, louvor revelado, palavra viva, palavra revelada, tudo que nós temos, o tipo de ministério da obra, tudo que nós vivemos é resultado disso aqui. De um povo que desde o início entendeu que esta obra, como aconteceu lá em Pentecostes, é quando um povo fica em Jerusalém e resolve orar e chorar aos pés do Senhor, o Espírito Santo vem e realiza uma grande obra. O Espírito Santo vem e realiza uma grande obra. O Espírito Santo vem e realiza uma grande obra.